Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Na paz? Espero que vocês estejam todos bem, né? Eu hoje estou aqui para mostrar para vocês uma super novidade, viu? Uma novidade que aconteceu aqui no sítio e eu vou estar mostrando para vocês e quero que vocês me acompanhem aqui até o final para vocês verem essa novidade, tá? Eu estou aqui na praça de alimentação, aqui no Curral, tá? Não sei se vocês se lembram, em um vídeo meu atrás eu mostrei a praça de alimentação e falei que estava... o gado estava comendo a ração e o bebedouro é bem do lado, né? Então o gado estava comendo a ração e como eles estavam comendo a ração pertinho da água, né? Eles vêm e bebem a água, sabe? E é rapidão o bebedouro estar sujo, fica preto, sujo de ração, sabe? Aquele trem nojento. Eu falei, ah, eu vou eliminar esse trem daqui, eu vou tirar esse bebedouro daqui. Aí teve gente que me deu uma ideia de levantar mais um pouco a parede, mas eu não vou mexer com isso, não. Eu tive uma outra ideia, gente, porque aqui eu não tenho, assim, um barracão suficiente para guardar as coisas, né? Então eu comprei um sal, um sal não, um proteinado para o gado e eu tive a ideia de colocar aqui dentro do bebedouro. Eu isolei ele, isolei o bebedouro e vou colocar o sal dentro dele. Então lá dentro, gente, coube 30 sacos de sal, vocês acreditam? De 30 quilos. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês direitinho, tá? Olha só, pessoal, tá vendo? Aqui está o bebedouro, o coxo do gado e aqui está o bebedouro, tá vendo? Aqui, ó, eu já tentei de todo jeito com esse bebedouro, já passei prodoplas nele, já passei vedalite. Não, não tem jeito, ele não para de infiltrar, então eu... E fica sujo, fica molhando direto, vira aquela lã, o gado vai pisando. Apesar que aqui no pé do coxo aqui, gente, eu fiz o... Puxei um piso, né, de concreto, tá vendo? Puxei um piso ao redor dele todinho, tá vendo? É, mas mesmo assim, fica molhando e a água sai do piso, né, entra lá para a parte que é de terra e vai criando aquela água, aquele lameiro, sabe? Eu não gosto desse trem. Então, o que que eu fiz? Eu isolei ele e aqui eu coloquei o salme, o proteinado, perdão. Coloquei o proteinado, tá vendo aqui? Esse é um proteinado muito bom, gente, é o Foscria Prime Águas, que esse é da Matsuda, tá? Eu uso ele aqui na chácara, o gado. É muito bom, eu recomendo, né? Vamos ver se a Matsuda me acha aqui, né? Fazer uma propaganda para eles aqui, para ver se eles me acham aqui nessa chácara. Não é todo dia que a gente faz uma propaganda 0800, né? Então, eu estou aqui mostrando, mas é porque o produto é muito bom e merece mesmo ser divulgado. Esse sal aqui eu recomendo, gente. Muito bom mesmo. Então, gente, eu coloquei o sal aqui, como vocês viram, aproveitei, né? Não vou precisar mexer nesse coxo, então... Aqui eu coloquei o sal, tem umas tábuas aqui. Eu cubro ele aqui, direitinho. Tá vendo? Aí, cobertinho. Aqui o gado não rasga, né? Não tem problema de mexer. E tá cobertinho, arrumadinho. Então, é isso aí. Aproveitei, foi uma ótima ideia minha, né? E, em vez de quebrar isso aqui, chegar o coxo mais para lá, que eu ia fazer isso. Como aqui já tem coxo sobrando, não preciso mexer com isso. Então, ficou aí uma ideia genial, tá? E a outra novidade que eu tinha para vocês, gente... Que eu tinha não, que eu tenho para vocês... É essa aqui, ó. Vocês estão vendo esse grande cavalo aqui? Esse é o brinquedo. É o cavalinho, eu comprei ele. Não para substituir o brinquedo, claro, né? Que o brinquedo é o brinquedo. Mas ele, como tudo nessa vida tem um fim, né, gente? Até nós mesmo temos um fim. Nossos dias aqui estão, como se diz, contados, né? Então, aconteceu aquela tragédia com o brinquedo e dele morrer, né? Mas é assim mesmo, vida que segue. E aí o pessoal estava comentando bastante a respeito de a gente adquirir um outro cavalo. Porque realmente, gente, a gente precisa de um outro cavalo aqui no sítio. E não tem como ficar aqui sem um cavalo, né? Porque a gente, no caso de passar um gado, né? Para o lado do vizinho ali, para o lado do vizinho, para a gente buscar a pé, fica meio desajeitado, né? Então, a gente tem que ter um cavalo para estar fazendo essas coisas, né? Para precisar ir lá em um parque, porque é um pouco mais longe para ver o gado. A gente pega o cavalo e vai de cavalo, né? Então, é bem mais prático. Então, esse é o brinquedo. Eu queria mostrar ele, quero mostrar ele para vocês. Ele é um cavalo novinho ainda, gente. Ele tem um ano e oito meses, tá? O rapaz já está adestrando ele, já está amansando, né? Que aqui a gente chama é amansando, mas é uma, fazendo uma doma bem, eu digo que é uma doma saudável, né? Então, aqui não bate, aqui não usa espora, né? Roseta, né? Muita gente chama roseta. Então, aqui é tudo saudável. A gente não usa nada que possa prejudicar. Inclusive, o rapaz tem que vir aqui no sítio para amansar e eu olhando. Eu não deixo levar para outro lugar, não. É aqui mesmo. No sítio ele vem, monta direitinho. Ele está ensinando ele a deitar. Ele já está um cavalo... Ele já está até manso, gente. Assim, ele já põe a cela nele, já anda nele. Brinquedo? Vem cá, vem, brinquedo. Ele é meio cismadinho, ele é meio arisco, gente. O rapaz anda nele. Vem cá, brinquedo. Vem. Vem cá. Vem. Vem cá, vem cá. Vem, vem cá. Quietinho. Vem cá, rapaz. Quietinho, hein? Quieta. Vem cá. Vem cá, olha. Apresenta aí para o povo. Fala, bom dia, pessoal. Eu sou o brinquedo e estou aqui para somar aqui na chácara, tá? Olha só, gente. Ele é bem mansinho. Já está até meio... O rapaz já monta nele. Eu ainda não monto, não. Mas está vendo? Na hora que eu pego o balde de ração, gente, que ele olha e vem correndo. Mas, ó, bem mansinho mesmo. Está vendo? Eu não estou colocando cabreço nem nada. Ele está soltinho. Aqui, ó. Passa a mão na bunda dele, nas pernas. Está vendo? Muito manso mesmo. Muito manso. Brinquedo é... Vai ficar mansinho, mansinho. Quieta o brinquedo. Quietinho. Deixa eu te apresentar para o pessoal, rapaz. Deixa de ser cismado. Não dá, gente. É porque o gato está aqui perto dele. O Shani. Deixa eu mostrar. Olha ele. Aí ele ficou meio cismado. Está vendo? Aí o Shani, o Bob, tudo aqui pertinho. E aí ele ficou assim meio... Meio tindo, né? Né, brinquedo? Hein? Rapaz, você é muito bonita. Você mistura um jogo todo de sal aqui já, hein? Estava lambendo ali um salzinho. Que eu comprei um salzinho mineral para ele. Pois é, gente. O brinquedo, como eu falei para vocês, é novinho. Tem um ano e oito meses. Mas já é um cavalo bem dócil. Está bem... Daqui mais uns 30 dias ele vai estar mansinho, mansinho mesmo já de andar. Ele não vai ficar um cavalo muito ledo, não, gente. Porque a índole dele é um pouquinho meio arisco, né? Arisco não. Ele é agoniado. Passou a perna nele. Se não passar a perna com cuidado, fica, viu? Porque ele vai e o caba fica, se for mole. Ele está aqui com as pintinhas. Mas agora eu estou cuidando dele direitinho. Ele chegou aqui magrinho, coitado. Estava bem magrinho. O povo não zela. Mas ele é um cavalo filho de um quarto de milha com uma égua manga larga. Machadeira, né? Então, ele tem tudo para ser um cavalo bom. Né, brinquedo? Hein? Pois é, gente. Essa era a novidade que eu tinha para mostrar para vocês. Que é... Que a gente comprou um outro cavalinho. E agora é só esperar, né? Ele engordar. Ele está se desenvolvendo ainda, né? Então, ele está... Eu comprei... Estou medicando ele. Tudo certinho. Remédio vermífico. É ração. Está comprando ração boa. 15% de proteína. Que é para ele desenvolver bem mesmo. E... Olha só. Apareceu aqui, mas eu... Bora dar um alô para o pessoal. Fala alô, pessoal. Vamos se despedir do pessoal. Então, gente. Isso é o vídeo de hoje. Se você gostou, aí. Dê o seu joinha. Curta. Compartilhe nas suas redes sociais, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. Tá? Amém. 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 Amém.